Come and experience the all-new Kia Sonnet or the ideal pick-up Nissan Frontier to drive like a pro Kia, Nissan e Banco de Caribe tinha auto perfeito pavo Passa dia de 3 de februari de novos patreços na showroom de Kia e Nissan na salinha Escoge e moda de vos mag e financiabo auto na um interesse super especial Life can be more extraordinary for sure Vos acaba na showroom de Kia e Nissan na salinha Forget the ordinary! Live Extra! Tu Kia, Nissan e Banco de Caribe